Oi pessoal, tudo bem gente? Bora abrir mais caixas dos estádios lindos! A gente decidiu abrir super rápido agora as caixas, porque depois do que aconteceu lá com o estranho, a gente ficou preocupado, fomos ver as caixas e olha isso aqui. Essa caixa ela tá furada, ela tá tipo... Ela tá com um buraco, ele parece que alguma coisa... Olha, ela falou com a mão e tirou alguma coisa. Alguma coisa sumiu. Bora abrir aqui e ver se vai deixar... Boa! Já vai deixando o like aí, comenta se vocês querem que a gente abra todos com vocês aqui. Nós temos essa e mais três. Errou! Não, agora mais duas. Essa e mais duas. Então essa é a quarta. Não, essa é a quinta. Só tem muita coisa legal aqui. Tem coisa de inverno! Olha essa jaqueta! Oh my god! Sério! É das meninas. Essa é a Emy, o tamanho da Laura. Olha que linda! Que lindinha! Meu Deus! E aí dentro das caixas, se vocês não ver outro vídeo, é uma bagunça. Tem de tudo! Parece que tem roupa do estranho aqui dentro. Essa é do papai. Essa é minha? Eu acho que é. Tem duas até. Que estranho! Que que é isso? Essa é a minha. Com touca? Não. Sei lá. Que estranho, essa blusa preta ali, essa é sua? Não. Que estranho. Não sei. Enfim, gente, vamos lá que tem coisa legal aqui! Oh, meu Deus! Olha, mostra lá, meninas. É uma roupa de home generation. E olha isso aqui. Que lindo! Sabe o que é isso? São pias do Mickey que a gente comprou na Disney. A gente comprou sorvete. E daí, sabe o que eu vou falar desse aqui? Eu vou usar como um potinho de sorvete em casa. Olha, vocês são muito aleatórios. O que é isso aqui? Pelo amor de Deus, gente. Ai, sabe o que é isso? Comprar, gente. É para fazer artesanato. É. Muito difícil de comprar aqui no Brasil isso aqui. De mim, paixarudo. É, mas é colorido e é para fazer artesanato mesmo. Tem mil e leite. Banheira dela! É indiferente! É o que? É o que, é o que, meninas? Banheira da indiferência. Que legal! Bonito! Ei! Meu Deus, você tá brincando comigo. É pasta de dente, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Ei! Empolgando! Olha como é que é a situação aqui. Isso aqui é muito bom, gente. A gente guarda tudo nisso aqui. É topo. Eu adoro. E tem vários! Chegou, meninas. É bom para mandar lanchinho para as meninas. Tipo frutos e coisas. Chegou! Nossa Senhora! Chegou! Não, pera. Ah, que era para o aniversário das meninas. Agora chegou cedo, então nós vamos fazer para o aniversário do ano que vem. E aí? E aí? E aí? Olha, agora vocês já sabem o tema do aniversário ali que vem dos meninas. Vai ser anos 90, eu acho. Como é que é? Vai ser o quê? Anos 90. Não. Não. Tá bom. Olha o que a gente queria tanto. As roupas da Disney. A gente queria isso aqui. A gente queria isso aqui tanto para a festa do Gabrielzinho. Deus queria mesmo. Tem coisa aqui dentro. Olha o que é isso, gente. O que é isso aí, Laurinha? O que é isso aí, Laurinha? Tem uma boa lata de arroz. Um chocolate. Um minigame. Isso é o quê? Down Generation? É. É. Esse que a gente queria para o clipe em Minas, ó. Ai. Só que não chegou a tempo, né? Tipo, é um canhão de bolha de sabão. Isso aqui é melhor. É muito grande. Eu que falei para o papai comprar. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Eu acabei de ver um negócio. O quê? Manchou a roupa delas. Ai. Que tristeza. Talvez o avanço sai. Talvez não? Não sei. Isso aí foi em contato com alguma coisa colorida pelo visto. Tem coisa aqui, gente. Espera. Vamos mostrar. Vamos tirar? É claro. Um, dois, três e... Dá para ela. Dá para elas. O que é isso? 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 É um puff de cinema. Tá cheio de coisa também. Pipoca. É tipo para usar na noite do pijama, não é? Boa. Olha o que chegou. Nossa, é leve. Quer ver? É levinha? É mais leve do que o que eu estou jogando. Olha lá. Será, Helena? Que linda! Chegou. Testa aí, mamãe. E a leve? A minha querida é pesada? Adorei. Ela é de carbono. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Bonita, hein? É bonita. E ela é reflexa. E tem bolsinhas. Raqueteira. Raqueteira. Opa, o que é isso, gente? Ih, meu senhor. O que é? Isso aqui é uma fada. Ué? Olha aqui. Segura, segura. Segura, meninos. É o que isso aí? É uma fada que voa da LOL. Uau! É uma fada que voa. Que legal! Ah, tipo aquelas bolinhas que eles adoram brincar lá? É. Só que ela é uma fada gigantesca de LOL. Olha! Ah! Só que não fica muito em pé o cabelo, né? Olha, roupas que nós usamos nos Estados Unidos. Olha! Achei! Eu estava procurando isso aqui. É o tutu que elas usaram no Halloween. Ah! Esse é um tutu super lindo. É lindo. Dá pra usar no Halloween de novo. É. O que é isso? É do maior generation, não é? É. É de uma roupa que não coube dentro dessa casa. Um negócio de faqueiro. E outro negócio de faqueiro. Ê! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vos papais, deixa eu ver aqui. É o faqueirinho? É, é. Você põe as facas. É, é. Coisas de our generation. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, gente. É o negócio de our generation. É o da escola. Da escola? Hum! O que é isso? Deve ser do... Ah! É do... É do... É do... É do... É do Kinder Oves. É do Kinder Oves dos Estados Unidos, eu acho. Mais um cois de our generation de Pati. Deixa eu ver, menina. Deixa eu ver. Mostra. Um lindo super maravilhoso. Ah, tem mais um negócio daquele de luvinha. É. Agora prepare a gritaria. Deixa eu ver. Um, dois, três e... Já. O que é isso? Joginho de chá. De verdade. Ele é de... Cerâmica. Cerâmica mesmo. É melhor pra criança? É, ué. Olha aqui. A partir de oito anos... Eu posso. É um conjunto de chá pra elas. Que legal! Arrasou, bonita! Ah, meu Deus. Júlio. É da Patrulha Canina. Patrulha Canina. Ah, as cuequinhas do Gabriel. Patrulha Canina. Sabe o que é isso? São cuequinhas, mas elas são de pegamento. Elas são mais grossinhas e absorventes, por exemplo. Se ele faz xizinho, não vaza. Será que funciona isso assim? Ou será que não. Ah, diz que é bem bom. Ah, tem tipo um forrão aí, né? Tem. Olha, gente. Ohhhh. Ele vai amar! Eu já imaginei ele correndo pela casa com você. Né? Eu quero tirar isso. Isso, isso. Isso, isso. Que isso? É um pijama. Ei! Opa! O que é isso aí, o que é isso aí? Mostra, mostra. A gente pegou a promoção lá, que fazer isso aqui acho que foi 5 dólares, 10 dólares. É um waffle e panqueado ao mesmo tempo. Ai! Que saudade de fazer um waffle, ei! Eu fui feio pra comer. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Segura. Olha o que é isso. Deixa eu sentar aqui, peraí. Olha o que é isso, gente. Olha o conjunto aqui que tem pra jogar beat tênis. Pra vocês duas. E isso aqui é simplesmente uma máquina maravilhosa de fazer um eifel. Em formato do Mickey e da Minnie. Do Pato Donald e do Pluto. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso aqui é maravilhoso. Vocês não têm ideia. Isso é lindo, maravilhoso, perfeito. E também aqui é lindo também. Segurei. É tipo retrô, assim. Põe em cima. Por que assim retrô? Ah, tipo, é um estilo meio retrô, assim, que parece. E olha isso aqui. Pra fazer logo de coração. Olha que lindo. Ah, é perfeito, gente. Olha isso. Muito maravilhoso. Lindo, né? É lindo demais. Agora eu vou pegar mais coisas. Mas calma aí, Tia. Mais de pertinho. Tá, filma de perto. Eu acho que é pra fazer o ovo, não é mesmo? Ah, faz o que você quiser. Panqueca, ovo. É daquela linha das coisas. Bolinho. Ah, bora. Essa sanduixinha é demais. É lindo. Isso aqui. Mas bora, bora, bora. Eu quero ver mais coisas. Não, olha por dentro aqui, ó. Vem de pertinho. Ah. É maravilhoso. Gente, eu tô ansiosa pra fazer. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Como é que fica. Ai, eu vou me sentir no café da manhã da Disney. Que lindo. Bora, porque eu quero ver mais coisas. Bora, gente. Bora. Tem coisa pro Gabriel aqui, hein, galera. Gente, ó, isso aqui, o Sanso Clube, eu acho que a gente pagou 15 dólares, né, amor? Olha esse problema. 15 dólares. É todo de ferro. É de quem essa foto? Vamos ver o número. Tá com cara de Serninha. Tá com cara... É da Laura. É de quem? É de quem? Tem coisa da Laura. É da Laurinha? É, tem coisa dentro. É for me. É um perfume do papai. É meu? É um Burberry. Eu nem... Você quer o papai? Ai, gente. Esse é o presente de... Esse é o meu delega? Ai, que lindo. Eu não sei o que é isso. É um perfume. Não, é um perfume. Esse perfume é esse. Eu não sei. Turime. Esse é bom, minha. A gente vai gostar, né? É, eu vou espirrar. Você já sentiu o cheiro do potinho? Nossa, é muito cheiroso. Muito cheiroso. É bom? É nóis. É nóis? Errou! Esse perfume é esse, gente? Ah, aqui. Ah, é meu! Esse perfume é meu. Qual que é esse? De Michu. Não, é nóis. Não, é nóis. Não, é nóis. A gente tem pouco perfume. Aham. Sim. Vamos tirar esse aqui, ó. Ah! Ah! Gabriazinha fica doido, hein? Qual que é esse? É um carinho elétrico. Ele, você é elétrico. É tudo cheio. É maravilhoso. Tem bateria, carregador, que você tem cima e passeia pela casa. Deixa eu ver, deixa eu ver, meninas. Olha só. Amei, 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 amei. O Gabriel vai ficar louco, hein? Ai, espera, ó. Mais um carro, mostra. Aí, mais um carro, Helena. Esse é um Corvette. Coisa é corredor. Tem um desse aqui no condomínio, não tem, não? Tem. Tem. Não parece? Eu queria mesmo na garagem nossa. Eu também. Mais artesan... Mais. Vocês... Vocês... De artesanato, que é só ver uns esses troços, hein, gente? Gente, é um... Ah, meu Deus. O armário da escola. É o armário da escola. Olha lá, vou pegar aqui. Tá com cheiro de... Ah, é o horário da lixora. Uma mini maçã. Tá com cheiro que tem escola aí. Será? Não sei. Os tênis são muito premiados, gente. Amei. Ué, não tinha um troço do Batman aqui? O meu tênis. Pois é. Só que era do Chase? Eu acho que era do Chase, não era? Ah, eu não sei. Eu acho que eu tinha que fazer mais do Batman aí. Vamos tirar esses aqui tudo, a gente já mostra. Olha, tem perfume. Olha, tem perfume. Oxi, igual? Não, não. É luxo. Hum, tem mais perfume. Olha esse. Não, esse daqui é mais perfume. Esse é de vocês. Uh, tem coisa aqui dentro. Happy, 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 terapia. É pra unha. Legal. A gente tem dois desse e dois desse. Nossa, eu quero esse. É tipo isso, hein? Dependendo do cheiro, é meu. É nosso. Esse aqui de quem? Papai. É do Chase do papai. Dolce Gabbana. É que o pai, por mim. Dolce Gabbana. Ele não tem. Quando tem, eu sou chique, baby. Né, gente? Esse daqui é a mão da Laura. Deixa a mão da mão. Ué, deve estar aqui, filha. Deve estar aí dentro. Não. Opa, tem o nosso gigante ali no final, ali, ó. Ih, vai ter que deitar a caixa, hein? Pera, vamos tirar. Oh, meu Deus. Tem menino. Do Gabrielzinho? É. Olha que lindo esse telizinho dele. Tem perfume. Ah, isso não é a cara pra ele ir pra escola? Que lindo. E tem perfume. E esse outro? Deixa eu ver esse outro, Heleninha. Na sua mão. Calma, tem perfume. Que lindo. Maravilha. Ai, gente. Qual que é? Ah, tem. Tem. Júlio. O que que tem? Tem uma coisa aqui dentro. Eu tô lembrando. É do Baton? Não. Você se lembra desse perfume? Ele é mini. Só que esse perfume... Você quebrou? O Gabriel quebrou, meu. E eu queria muito, porque eu amo esse perfume. E daí eu comprei o mini-mini. Vai, põe lá, filha. E essa caixa veio virada desse perfume. Ah, recebeu também, ó. Ah, uma granada? Gostei disso aí. Diminuça pra lá. Põe lá, filha, pra mãe. Meu Deus do céu. Pô, tá faltando um pé de um tênis aí, né? Tá faltando. Do branco, do Gabriel. E do azul das minhas. Tenta das minhas ali, ó. Esse azul tá aqui. Tá lá, a gente achou. Será? A primeira caixa. Acho que não, né? Era outro azul. E esse virou aqui dentro, né? Então vamos achar aí. Não, acho que não. Não, era o azul. Ó, as blusas do Bob Esponja. Ah, é? O que que é isso aí? O que é isso? Ah, não sei. O quebra-cabeça. É outro set de... É, esse eu já tirei. Deixa eu ver, qual que é isso aí, Helena? É um quebra-cabeça, bem fofinho. É um set branco. Ah, daqueles troços de... É porque esses negócios sempre vai usando, 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 daqui a pouco. Tipo, fica... Tudo bem, Laura? Tito. Ah, peguei. Ó, ó. Que lindo isso aí. Mostra lá, mostra. Outro é Lamborghini. É Lamborghini? É. Errou! Essa é a McLaren, eu acho. Gente, aqui tem novo roupa. Lamborghini. Não, Lambo V12. Acho que é Lamborghini V12. Tem coisa aí dentro. Isso aqui é, tipo, pra cutícula. Isso aqui. Gente, dicas. Por favor, anotem. Isso aqui... É o quê? É muito legal. Você pinga na cutícula e ele, tipo, dissolve a cutícula. Aí você não precisa... Não precisa tirar. A melhor dica mesmo, essa, porque é carregar perfumes na viagem dentro dos tênis. Não quebra nada. Olha esse. Ó, que lindo. Esse é meu. É o Lamborghini meu. Muito cheiroso. Esse tênis é meu. Maravilhoso. É seu, Helena? É meu. É minha, 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 minha. E aí, o que mais tem aqui, gente? Vamos lá. Ó, tem uma caixona legal aí, hein? Ai, tem. Deixa eu pegar. Por favor, me vem comigo. Vem comigo. Olha isso. É um Lego de edição especial dos 100 anos da Disney. Alguns filmes, ó, do Aladdin são os filmes mais clássicos da Disney. Que é o Aladdin, a Branca de Neve, a Pequena Sereia, a Bela e a Fera. Aquele que tem o Peter Pan. E esse aqui. Ah, esse aqui, ó. É a Malévola. Eu. Então, bora, pro próximo. Perfeito. Eita, mamãe de novo na área, hein? Tô vendo que tem coisa da mamãe aí. Não tem mais nada meu. Não tem mais nada meu. Acabou tudo meu. Viu? Laura, esse tênis é da Laura. Esse tênis é da Laura e ele é perfeito. Pena que eu não encontrei pra mim. Nem pra Helena. E nem pra Helena, enfim. E nem pra mim. É meu isso. Bonito, né? Não, eu vou distribuir melhor esses perfumes aí. Não se preocupe, meninos. Não, tem perfume demais da mamãe já. Não. Esse é da Laura. É da Laura e da Helena. É! Olha, amor. Olha, que bonitinho. Que sofinha. Muito qual que é o cheiro? Qual que é o cheiro? O cheiro que mais importa. Vai, bora, gente. Eu acho melhor deitar essa caixa aí que você já não tá alcançando. O que é isso? Olha aqui, Laurinha. Tem um monte de coisa dentro. Ah, mano. Será que tem coisa dentro? Tem um monte de coisa dentro. Cuidado pelo carrinho então, que é tudo pequenininho, né? É. Vai, gente. O pijaminha do Gabriel. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Porque depois vocês brincam, né? Gente, aqui tem muita roupa, mas essas roupas aqui são todas as roupas que a gente usou lá nos Estados Unidos. Eu vou ajudar você a virar a caixa, beleza? Bora embora. Tem mais coisas aí? Não, vim aqui porque é mais fácil eu pegar pra elas porque são coisas pesadas, tá? O que que tem aí? E lá vai, mamãe. E aí, ansiosa, meninas? Eu sei! Olha, eu não queria desanimar vocês não, mas eu acho que tem coisa pra mamãe ali, hein? É um monte de... Meu Deus, pesado. É, da mamãe. Perfeita. Deixa eu ver. Eu tava querendo comprar hoje uma panela pra fazer o quê? Pistoca. Carbonara. Agora, olha isso aqui. Uau! Ela é maravilhosa! Maravilhosa. Será que tem coisa dentro? Ah, tem chance, hein? Será? Tem chance, hein? Parece que não, hein? Não tem? Tem sim, hein? Opa, tem sim. Calcinha! Aê! Mais calcinha! Aê! Eu acho que tem uma panela pra ter coisa também, que ela é muito grande pra tá vazia, hein? Eu acho que sim. Olha. Olha aqui como é que tá o lacadão aqui. Olha. Gente, olha aqui. Tinha mais coisa dentro da panela, filha? Agora dentro da panela. Era cheirinho. Cheirinho pro carro. Isso é pro papai, então, né? Não. Taquinho zip. Uau! O que mais tem aí? Isso aqui eu acho que são as facas daquelas coisas do faqueiro. Não quer mostrar um pizinho desse, pelo menos? Tá difícil de abrir. Essa é a tesoura. Xiii, Marquinhos. Nessa bagunça aqui agora... Deixa pra lá. Ah, já abri agora. Agora já abriu. Assim que eu gosto. Agora já foi. Olha determinada. Vocês me pediram pra abrir. É porque elas são lindas. Essa daqui é a do decoração. Que é rosa. Nossa, que coisa linda. Ela é dourada. Poderam mostrar um saco aqui, né? Ah, do que te dizer. Ah, do faqueiro de coração. Nossa. Não tem jeito. Olha que lindo. Estas dois faqueiros? Aham. Olha, talvez a carbonara fica melhor aqui. Meu Deus, é jumbo. Maravilhoso, não. É pra fazer carbonara. Vamos ver se tem coisa dentro? Olha lá, o macarrãozão mesmo, ó. É, ué. Olha aqui, ó. É pra fazer yakisoba? Não, tipo carbonara. Tipo macarrão. Qualquer macarrão. Você faz o que você quiser, na verdade, né? É gigante. Tem coisa dentro. Mostra você. Ih, papai passou por aí. Quem sai aqui dentro do carro? Ah. Mas essa aqui daí não é absorvente, entendeu? Não é? Não, é só cofinha. Olha. Tem mais coisa aí, meu Deus do céu? Tem. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, é uma aranha. Uma aranha. Essa daqui também não é absorvente. Cozinhou uma suélica. Todos os heróis possíveis estão aí. É tudo aranha, na verdade. E tem que fazer também dentro. Aê. E mais uma. 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 Nossa, bonita, hein? Grande, hein? Ótima pra fazer carbonara, Julia. Perfeita. É gigante. Maravilhosa isso, hein? E também ela é bonita. Acho que a gente merece até um carbonara amanhã, mamãe. É bebita. Pera, é esse, né? Quem vai fazer? Miga negra. É claro. E para completar a alegria e finalizar... Meu Deus do céu. Uau, gente! Essa daí é pra combinar com aquela panela. Entendeu? Pra anterior. É porque não... Tem coisa dentro? Ah, dentro. Será que o papai passou por aí, hein? Será? Aí na frente. Não, é aqui, ó. Olha só! Meu Deus! Calma, tem coisas aqui dentro. Meu Deus, quase quebranjo a panela. Deixa eu colocar primeiro. Segurei as tampas. Olha. Nossa. Não façam isso. Eu dei ideia. Depois me arrependo. Uh, tem aqui calcinhas. Tá, dois. Meias da Hello Kitty. Êêêêê! São minhas. Não acho que não. Das meninas. Não, as de vocês são essas aqui, ó. Vocês caemadas! Oh my God! Deixa eu ver as minhas. Essa daí é minha da Laura. Essas são minhas, ó. Olha que lindas. Que lindas as minhas. Hã? Que lindas as minhas. Eu não sei, eu acho que é dessa da Hello Kitty são de vocês. Eu acho que é das meninas. Mas também tem meia pro resto da vida aí, né? É. Epa, esse equipetinho aqui é minha, será? Essa blusa é do papai. Será que é minha ou do Gabriel? É sua. Essa calça é da Laura e Delena, top. É a roupa do Gabriel! A roupa é a roupa do Halloween pra cookie! Ah! Essas minhas são minhas, essas blanquinhas aí, tá? Olha a calça! Essa calça é do Gabriel e essa é do Gabriel. Essa daqui é minha da Laura. Lindas as minhas. Tá lindas as minhas. Essas minhas aqui... Meu escudo. Tá com cara de... É minha, é minha. Será? Mas com certeza é minha. Não sei, tá com cara pra você. Absoluta que é minha. Tá com cara de CPQ? Eu já tenho até algumas em mim que eu dou pra lavar que eu trouxe que eu vim usando na viagem. Eu não entendi esse final. Eu acho que você roubou de mim. Não, senhora. Ô pai, a sua meia gigante. Não, gigante eu usava antigamente no punho tênis. Eu só uso meio curtinho. Gabriel, usado, parece que inclusive. Ué? Ai, gente. Pijama das crianças que tá usado. Pijama, né? Jaqueta. Gabriel. Meu Deus, olha os pijamas das meninas. Eu tô... Aí, ó. Pijama! Roupinha de frio. Nossa! Roupinha de frio dentro da panela, aí, ó. Dentro da panela. Ô, minha aranha, ô, minha aranha. Ô, minha aranha não. O Batman. O Batman é um pijama. É o pijama. É que, na verdade, vamos explicar essas caixas aqui pra quem não tá entendendo nada. A gente trouxe essas caixas que eram com coisas antigas nossas, que foi quase uma das primeiras viagens que a gente foi pra lá. E algumas estavam em nossa mala. Coisas novas, coisas quando a gente foi e ficou lá. Enfim, é isso, tá? Então, acabou. 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 Acabou, pessoal? Acabou, pessoal. Ainda tem mais todas malas? Mas ainda temos duas caixas. É lá. Duas? É, né? Tem mais duas. Isso. Eu acho que as outras caixas são as mais legais, porque essa veio um monte de roupa. Ah, agora tem muita coisa pras crianças, hein? É, eu acho que sim, hein? Já tem muita coisa. Vai bombar a generation. Quem disse que eu não achei legal? Minhas panelas são importantes pra mim. É só o papai que não vem nada aí, né? Deixa eu levantar aqui. Meu! Dá a mão pra eu levantar. Dá a mão, menina, pra mamãe. Estou aqui, estou em acabada. Ajuda, vai. Ué, eu tô vendo a panela. Meu pé. Vai, vai. É pra quem tu sabe. O vídeo anterior, a mamãe machucou o pé dela. Ela derrubou um troço no pé dela. Aí, tipo, um negócio no meu pé dela. É troço, troço... É trem, é um trem, filha. Um negócio. E é isso, pessoal. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti